Hello everyone, eu sou Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui, gente, pra compartilhar um momento muito feliz meu com vocês. Que... Ai, eu tô muito feliz, sério, ó, tô até caguejando aqui, cara. Tô muito feliz mesmo, porque assim, vocês sabem que aqui em casa a gente adora pés, a gente tem vários pés, a gente tem o marcante, é marcante? E temos coelhos e calopsitas e várias coisas. Só que hoje eu vou ter um meu, eu tô indo lá buscar ele agora, tipo, meu, entendeu? Eu comprei, se algum dia eu sair de casa, porque algum dia eu vou sair daqui muitos anos, eu vou levar ele comigo e tipo, ai, cara, é meu, entendeu? Meu pet, meu cachorrinho. Ai, já revelei que é um cachorrinho. Ai, estou mega feliz que hoje vou ter o meu pet exclusivo. Oi, Fábio. Oi. Oi, mãe. Oi. Vamos lá? Estamos indo lá agora. Ai, eu tô muito feliz, gente, sério. Tá emocionada? Eu quase não dormi essa noite. Ai, ai, que emoção. Gente, eu tô me fazendo o meu pet. Ó o pet da Fábio, é o coelhinho. Coelhinho, ó, que coelho, é uma coruja. Nossa. O Oliver. O Oliver. Estamos indo lá. Chegamos aqui. Ai, tô muito ansiosa. Oi. 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 Fala, paçoca. Ó, bem-vinda. Essa aqui é minha, já. Essa aqui é minha. Ai. Ai, paçoquinha. Ai, agora ela é minha. Vem, paçoquinha. Tá feliz? Muito. Oi. Olha que fortura. É uma alhasa ápice. Um quilo e um quilo que você tem. Olha, gente. Um quilo e meio. Um quilo e meio. Ó. Ela tá aqui, ó. Gente, tem várias formas. Tem assim. De colocar o cachorro dentro. Tem. Assim, aqui tem um sofazinho. 54 gramas. Também tem. Aqui, ó. Tem uma pçãozinha. Gente, muito lindo. Cara, nós dois pesaram, está rolando, hein? 50 gramas. Eu vou te mostrar. Isso aqui. Ó. Isso aqui. Por dia. Isso aqui é 50 gramas. Aí, ó. Víquio, víquio. Ó. Ela tem um quilo e meio, então ela tem que comer 50 gramas de ação por dia. Então, essa é a quantidade por dia que ela tem que comer. Então, tem que dividir isso em três vezes. Três refeições. Não tá com fome. Gente, eu acho que eu vou comprar uma coleirinha assim, bem básica. Aí, eu vou customizar ela. Que eu prefiro do que comprar uma já customizadinha. Eu quero customizar. Não, gente. Aí, eu aproveito e ensino vocês. Mas, agora, ela ainda não pode usar a coleira. Vai ter que esperar um pouquinho. Então, vamos deixar quieta. Ela não tem nem dois meses. Ela tem um mês e 20 dias. Por aí. Ela faz aniversário dia 5 de setembro. No dia do aniversário da Pabllo. Ela tem um mês e 20 dias. Que lady. Olha que lady. Que fofa. O Moxijão quer uma casinha? É. Vamos ver as outras casinhas. Vamos ver. Olha que fofinha. Só que essa é muito piquitica. Ela vai crescer um pouquinho. Por isso, essas. É aquelas que dá pra fazer tudo. Tem que... Dá pra fazer... Dá pra baixar assim. Olha, gente. Que fofa. Vem cá. Vamos comprar já um pra ela comprar? Pra ela dormir. Ai, eu acho que ela tem que se acostumar lá em casa. Ai, gente. Fala sério. Se ela não é linda. É a coisa mais linda que tem nesse mundo. Olha. Tão calminha. Gente, ela não é linda. É claro. Ela é virginiana. É claro que ela é calminha. Ih, virginiana. Olha, gente. Que coisa... Ela é uma lady. Olha isso. Lady. Fábio, já tô avisando que a sua festa de aniversário vai ser junto com a da paçoca. Tá bom. Metade da mesa vai ser pra você e metade vai ser pra ela. Ah, tá bom, né? Uma metade de ração e uma metade de bolo. É. Estamos... Estamos indo levar as coisas lá no carro. Se compre... Compramos... Agora só falta ela ter oito anos, né? É. Tem... Ela é oito anos mais nova que você. Quando ela fizer um ano, você vai fazer nove. Né? Né. É isso. Então, gente. Olha só. Já estamos indo pra cá. Já, né? Né, Pingo? Ai, coisa mais fofa dessa fita. Ó. E explicando, tipo assim, lá em casa, todos os animais são de todo mundo. Tipo, o marcante é da família, os coelhos são da família. Mas essa daqui, eu comprei, tipo, com o meu dinheiro para mim. Ou seja, ela é minha. Olha só, que fofa. É a sua filhinha, Pony. Minha filha. É o filhote, né? É a paçoca Landin. Mas você é uma Landin agora, paçoca? É. Olha, tá gostando da câmera. Olha, já tá ficando mais agitada agora, ó. Só porque eu falei que ela tava quietinha. Porque ela é uma Landin. Hello, everyone. Ela é muito fofa. Ela tá com quase dois meses já, né? Olha, olha o ursinho. Olha o ursinho. Olha, olha, olha. Olha, ela gostou. Vocês vão acompanhar tudo. Quando for dar banho nela, quando for dar vacina, Quando eu for fazer qualquer coisa... Ah, o que você quer? Levar ela pra passear. Levar ela pra passear. Levar ela no parque. Sair com ela. Vocês vão acompanhar tudo. Por que todo cachorro gosta de ficar assim, ó? Ela ficou subindo, escalando aqui pra ver. Olha que linda. Você tá querendo ver lá fora? O que foi que você tá reclamando? Hã? Você quer ver lá fora? Hã? Ai, que amor. Você tem amiguinha, Paçoca? O Marcante não quer você, Paçoca. O Marcante não quer paixota. Gente, essas coisas que eu comprei pra Paçoca, Ela tá cheirando a ração. Ela quer comer. Olha, olha o Paçoca, seu amiguinho. Gente, quando ela tá com um rabinho assim, Assim, balançando, Ela quer brincar. O Marcante tá nervoso. Deu uma arrosnada já. Deixa eu deixar ele sair. Tem, Marcante. Ele não quer ficar aqui dentro. Amor, Paçoca! E de rabinho balançando? O que que é isso? Hã? Hã? Ai. Você quer ração? Você tá cheirando a ração? Olha as coisas que eu comprei. Vou mostrar pra vocês agora. E a Paçoca não quer ficar aqui. Ela quer explorar o território. Vai explorar. Vai. Ó. Isso aqui é pra ela fazer xixi. Aí eu comprei isso aqui, Que é o tapete higiênico. Você, ah. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aí você pega um. Tapetinho. Aí, ó. Você vai abrir aqui embaixo. E vai colocar o tapetinho. Deixa bem embaixo. Dobradinho bonitinho. Dobradinho bonitinho. Aí pronto. Aí isso aqui é o pipi dog. Isso aqui você vai pingar bem aqui no meio. Onde que é pra ela fazer o xixi. Tá elétrica? Xixi, tá elétrica, Paçoca? Não, filha. Não, filha. Não, filha. Aí aqui você vai abrir e pingar bem no meio. Aqui. Aí esse aqui é onde não é pra ela fazer xixi. Você vai espirrar. É outro cheiro esse daqui. Aí eu comprei também potinho pra ração. Desses pesados pra ela não virar. Comprei dois, né? Um pra ração e um pra água. E a... E comprei a ração dela. Essa daqui. Gente, que amor. Ai, eu não posso. Vou agarrar ainda. Gente, eu tive que trocar de roupa. Porque a Paçoca fez xixi no meu colo. Ai, Paçoca. Agora olha só. Ela tá dormindo. Paçoquinha. Tá dormindo, Paçoquinha. Ela é tão fofa. Aí eu vou agarrar baixo. Senão ela vai acordar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me adicionar nas minhas redes sociais, tá? E já dá um like no vídeo também. Que aí a Paçoca adora uns likes, tá? Beijos e até o próximo vídeo. E acompanhe que eu vou sempre mostrar ela aqui, tá? Tchau. 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 Tchau.